Música Acabamos de chegar na pousada Pouso do Elefante Ela fica situada na Serra do Cipó Pra muitos é conhecido como Jardim do Éden dos Mineiros De tão lindo que é esse lugar Vem comigo pra vocês conhecerem esse lugar maravilhoso Se eu tinha sorte no amor, hum hum não Mas de repente o coração tum tum, oh Me alertou, que sentimento incrível Serotonina em alto nível Procuro por você há tanto tempo Agora tudo faz sentido tipo o final de livro Tá cada coisa em seu lugar Cada rosa e cada espinho fazem parte do caminho Que é preciso pra gente melhorar Sei que nem tudo são flores, flores Flores, flores O nome da pousada nada mais é Devido a essa pedra maravilhosa aqui Que é Pouso do Elefante E ela, vou mostrar mais de perto pra vocês, olha Forma um elefante deitado O interessante aqui, oh Que aqui nem parece uma pousada Parece uma vilazinha da roça Tá vendo? As casas são todas As casas cercadas, os chalés são todos separados com as cerquinhas O campo aqui é organizado Então venha conhecer, pra você conhecer a estrutura desse campo maravilhoso Tem as luzinhas, oh Já vem bem estruturado com luz A mesinha pra você utilizar, fazer seu almoço Essa árvore pra te tampar do sol Aqui tem uma cozinha, olha Com essa vista, né? Fora isso Ele deixa disponível também Essa churrasseira Ela tem super bem Com a pia E esse aqui foi o mesmo que a gente entregou De presente Essa da Tabarruscas BH Olha que lindo Com a logo deles Que é o Pouso do Elefante Que é aquela pedra ali que nós vamos filmar agora Essa pedra aqui maravilhosa Tem essa ducha também Então, nós estamos super equipados A infraestrutura é muito boa É um campo super organizado É meio Nutella, mas É muito gostoso, né? Vai ser muito divertido Dormir olhando pra esse Paraíso aí Fora aqui, pra quem ama celular, né? Precisa de energia pra carregar os celulares Olha Tem bastante aqui pra utilizar Então é isso Bora nadar Porque já tá muito calor aqui A pousada tem área pra camping E também tem os chalezinhos E tem uma piscina natural, gente Vou mostrar também no vídeo Pra curar a dor Nem tudo são flores 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 Mas por você de amores Eu morri Ah, meu Deus, que beijo bom Será qualquer arranhão? Por isso eu gosto das flores Flores, flores Se eu tô no céu Não sei Com meus pés flutuete Olhando Viajei Na vida Tudo tem a sua hora Tantei amor Foli você Agora Tudo faz sentido Tipo Fomos acordados de madrugada, gente A sós que um sentiu pingando E tava começando a chover Mas não choveu de tarde Olha esse barulho de chuva Se não fosse a lona A gente tava perdido Aqui tá molhando um pouco Tá vendo? Aqui tá molhando bastante Porque a nossa lona Não é grande o suficiente Mas Deu pra salvar Se a gente fosse comprar De uma maior Então a dica fica aí, viu? Lona grande Tá bem escuro aqui E muito raio Então vou desligar aqui o celular Boa noite pra vocês Vão tentar dormir Porque tá difícil Tá dando medo, viu? Bom dia Meu povo Já tá filmando Achou, abestado Olha o olho desse cachorro Que lindo O Masterchef já tá que tá, hein? Aqui a gente tem a cozinha Olha o tamanho dessa churrasqueira Top Olha Estamos indo na trilha Estamos indo na trilha Não sei se é cachoeira ou pocinho, né? Nós vamos ver agora Vamos conhecer o pocinho Fica dentro da pousada Se eu tinha sorte no amor Hum, 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 não Mas de repente o coração Tum, tum Oh Que alertou Que sentimento incrível Serotonina em alto nível Procuro por você há tanto tempo Agora tudo faz sentido Tipo o final de livro Tá cada coisa em seu lugar Cada rosa e cada espinho Fazem parte do caminho Que é preciso pra... Estamos no poção O pocinho aqui é Esse mesmo Que se mostrou Muito lindo Tá transparente Tem que estar lá no programa de vídeo Muito lindo Isso tudo fica dentro da pousada Trouxa Nessa terra d'água Que já foi Que foi Eu morri Ah, meu Deus Que beijo bom Será qualquer arranhar Por isso eu gosto das flores Flores, flores Se eu tô no céu Não sei Com meus pés Flutu o leite Olhando Viajei Na vida Tudo tem A sua hora Cantei Amor Colhi você Então chegou a nossa comida O almoço muito servido Gente, olha que delícia Batatinha Frango As guarnições sempre é Arroz A salada E a batata Aí a opção de carne Tem frango Tem bife E você escolhe Vamos Almoçar com essa vista Deus no branco Então chegou a hora de partir Sobrevivemos a tempestagem de ontem Da madrugada Então foi muito bom Foi um prazer conhecer essa pousada Maravilhosa Os profissionais que nos atenderam Com muito carinho E até breve Porque queremos voltar em breve Beijo Até o próximo vídeo Flores 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 em todo lugar